Última semana de julho com risco de geada em parte do Rio Grande do Sul. Nós vamos conferir tudo da previsão do tempo com o meteorologista do canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. A frente fria vai avançando, né? Levou chuva durante o final de semana para a região sul. E aí tem o risco de geada na madrugada desta terça-feira. Como a gente vai ver aqui no telão, nas imagens de satélite, a frente fria vai avançando associada a um cavalo, um cavado, né? Levando chuva principalmente temporais para o Paraná e Norte de Santa Catarina, com o tempo já limpando no sul do Rio Grande do Sul. E é justamente nessa área que tem o risco de geada. Aqui, ó, toda a região da Campanha Gaúcha, com os termômetros aí podendo ficar a 1 a 0 graus, principalmente em Dom Pedrito. Nas demais áreas, mínimas de 9, 10 graus, sem risco de geada. Lembrando que a temperatura sobe gradativamente nos próximos dias. Então, uma terça-feira com risco de geada lá em Dom Pedrito. Mas, com quarta e quinta-feira, com a temperatura se elevando, já com máxima na casa de 25 graus. É um frio que deve chegar aí com uma... Não deve chegar intenso nem no centro-oeste, nem na região sudeste. E quando a gente olha até para longo prazo, para Dom Pedrito, risco aí na virada, né? Da primeira para a segunda quinzena, uma nova onda de frio aí na região, deixando as temperaturas aí abaixo de 5 graus também. E aí depois a temperatura já se eleva, né? Com a chuva aí praticamente seca, né? Digamos assim, né? Trinta dias só com 20 milímetros. O que ajuda aí principalmente nos trabalhos em campo, porque o solo ainda se encontra com uma boa umidade. Então, hoje à tarde, risco de temporais, principalmente no norte de Santa Catarina, centro-sul do Paraná, tem o risco de granizo, que ontem no oeste do Paraná aí teve queda de granizo. E amanhã também. Já migrando para o sul de Mato Grosso do Sul, e áreas ali do sudeste, mas aí é na forma mais de trovoadas, sem o risco de tanto tempo ser velho. Ele está perdendo essa força, mas pontualmente pode haver aí queda de granizo de forma pontual com pedrinhas pequenas. Tá certo. E agora olhando para as outras áreas do Brasil, né? Porque a gente tem essa geada agora na última semana de julho, mas lá no centro-norte o calorão ainda impera aqui para finalizar o mês, né, Arthur? Exatamente, Priscila. Então, toda a área aqui ensolarada, desde o centro-oeste, interior do sudeste, interior do Mato Pibe e centro-sul da região, no norte, segue aí o tempo ensolarado, máximas ainda batendo na casa de 37, 36 graus, né? Vai provocando o estresse térmico no lugar de confinamento. Inclusive, quando a gente olha para a alta floresta, lá no norte de Mato Grosso, terça, quarta e quinta ensolarada, máximas aí na casa de 38, podendo chegar até 40 graus no final de semana. Inclusive, quando a gente olha aí a longo prazo, né, principalmente ele na segunda virada da... ou melhor, entre 9 a 14, né, indo para a segunda quinzena do mês, máximas aí podendo bater na casa de 43 graus. Então, vai provocar o estresse térmico, porque, ó, quando a gente olha para a chuva, esse mapa aqui já é lá para setembro. Ou seja, a tendência da chuva voltar para a região é final de setembro, início de outubro. Então, fica ainda, Priscila, o alerta para aquela região, principalmente para focos de incêndio. Então, muita atenção, né, para o produtor que está colhendo milho segundo a safra, porque qualquer faísca aí pega fogo e é difícil controlar. Com certeza. E a gente sabe que a chuva esse ano vai atrasar, né, Arthur? É, infelizmente deve atrasar um pouco. E, né, como a gente viu, as temperaturas vão estar elevadas. A gente mostrou ali batendo 43 graus em pleno, né, agosto, né, sendo que julho e agosto são os meses mais frios do ano, né, não tanto para a região central. É normal bater 35, 34, mas não 43. Não 43. E uma primavera prometendo em temperaturas também acima de 40 graus, o que pode fazer com que o produtor tenha, né, que atrasar um pouco a semeadura, porque, né, a gente viu o que aconteceu ano passado, da temperatura no solo aí passar de 60 a 70 graus. Lembrando, né, que acima de 50 já prejudica e 70 aí não tem como, tem que haver novamente a semeadura, né? Tá certo. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação. Excelente semana e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma ótima semana, uma muito boa tarde para você que nos acompanha.